Bom dia! Não desperdice a sua oração. Não desperdice seu privilégio de orar. Você pode orientar sua vida por si mesmo, mas pode buscar a direção de Deus. Você pode tomar solitariamente suas decisões, mas você pode buscar conhecer a vontade de Deus. Você pode seguir na solidão, mas pode continuar acompanhado por Deus. Você pode não orar, mas você pode orar. Não desperdice o privilégio de ser ouvido e guiado por Deus. Não desperdice a sua oportunidade de orar. Pode ser para agradecer por uma conquista muito sonhada ou por uma dor que acompanha seu corpo durante todo o dia. Por uma ideia que lhe foi inspirada ou por um espinho na carne. Por um banquete à mesa acompanhada ou por um pedaço seco de pão que a fome tornou delicioso. Pode ser para pedir, pedir por quem precisa. Pode ser na estação dos ventos agradáveis. Pode ser na hora da turbulência. Pode ser no triunfo e na tentação. Pode ser no lazer e no trabalho, na realização e na frustração. Pode ser para pedir por você. Não desperdice sua oração impostando sua voz para parecer solene ou procurando um lugar que considere especial. seja simples ao orar, seja sincero ao louvar, seja humilde ao pedir. Ore onde estiver, andando, sentado, deitado, em pé. O que importa é que ore, correndo, voando, mergulhando. Quando oramos, inspiramos e respiramos a atmosfera da vida profunda. Bom dia para você, aqui do Israel Belo de Azevedo, que pede logo desculpas por onde gravou esta mensagem. Um lugar barulhento e com músicas bem diferentes aqui no aeroporto, seguindo para outro. Bom dia!